Assuntos, denúncia, André Luiz Brito de Souza, brasileiro, casado, contador, CPS número 025-034-357-199. Residente da rua Milton José Ribeiro, Centro Bom Jesus de Itabatuan, RJ, através da presente denúncia, através da presente denuncia o uso de celulares por terceiros com pagamento realizado pela Municipalidade de Paracanço e Esclareza. Denuncio que o secretário de Administração Municipal, doutor Cláudio Caetano da Silva, de posse de informações privilegiadas de que o município de Bom Jesus de Itabatuan possuía mais de um CNPJ, efetuou junto às empresas de telefonia Vivo S.A. e Claro S.A. planos de telefonia para alguns funcionários do município, a pretexto de que os valores seriam descontados em contra-chefe, usando um desses CNPJ. Com a vinda das faturas, aproximadamente com valor de 15 mil reais, o agente administrativo e chefe da divisão de patrimônio daquela época, doutor Cláudio Caetano da Silva, dividia os valores da conta de telefone entre outros funcionários que teriam aderido ao plano, em apenas 5 mil reais. Eles estão ainda a ser pagos com valor de 10 mil reais, que ficavam na conta de responsabilidade da municipalidade. Essa fraude perdurou por mais ou menos dois anos. Era usado o CNPJ do município para a tal prática, que foi descoberta pelo secretário de Administração daquela época, senhor João César Moraes, que envolvou a prefeita principal da prática. Cessaram o contrato, mas as suas autoridades, prefeita e secretário de Administração, prevaricaram por não terem determinado o resacimento aos corpos públicos dos valores pagos pela municipalidade de forma indevida, por meio da abertura de um processo administrativo para curar as irregularidades. Prevaricaram quando não instauraram este procedimento administrativo contra o único atual secretário de Administração, doutor Cláudio Caetano da Silva, que era um ministro do plano e também da fraude, com o objetivo de recuperar o desfago do município de forma irregular, com uma conta como feira de perda de aproximadamente 240 mil reais em dois anos de plano. Começando diante de um período que não teve benefício para o município, com a queda do histórico, é inadmissível a não instauração do processo. Lembro ainda que este contrato não teve processo licitatório para adquirir mais planos. Assim solicito providência de capítulo André Fui, príncipe Sousa, afina a denúncia. Senhor presidente, enquanto na primeira secretaria.